Francilma Mendonça é mediadora no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ela explica que a mediação é um método alternativo para resolver conflitos na justiça, nas esferas federal e estadual. O objetivo é prestar auxílio a qualquer pessoa na tentativa de solucionar um problema sem a necessidade de uma decisão judicial. Os profissionais são formados e preparados para atuar como conciliadores nos tribunais. Apesar dessa política de facilitação de acesso à justiça ter 14 anos, muitos tribunais ainda não remuneram esses auxiliares do Poder Judiciário. E mesmo onde há remuneração, as regras não são claras. Apenas alguns tribunais remuneram esse mediador de conflitos. A maioria, principalmente aqui no Distrito Federal, a gente trabalha voluntariamente. E a gente consegue dar uma baixa aí nas demandas judiciais, bastante, só através da mediação e da conciliação. Somos auxiliares da justiça e o único auxiliar da justiça que não é remunerado até hoje somos nós mediadores de conflitos. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados debateu a política de remuneração dos conciliadores e mediadores judiciais. Na audiência pública, a juíza federal Rosimeire Gonçalves destacou a importância do trabalho e defendeu a regulamentação do pagamento dos profissionais. Nós estamos com um lapso de 14 anos, no mínimo, de pessoas trabalhando com afinco, com números expressivos de solução de conflitos, mas sem remuneração. Então essa é a importância de um olhar do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a conciliação, ela dá voz ao cidadão, ela traz o cidadão para dentro do processo. Você reduz custos, você dá ganho de cidadania, você soluciona ali com maior rapidez, que é o que a sociedade deseja, e você não remunera essas pessoas. Então tem um contrassenso aí. Já existe um projeto na Câmara para aprimorar a atual legislação. A presidente do Sindicato dos Mediadores e Conciliadores de São Paulo, Márcia Cristina da Silva, disse que os tribunais não seguem nem a resolução do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ estabeleceu uma tabela de remuneração para esse trabalho considerado fundamental para desafogar o poder judiciário. O CNJ criou uma tabela com parâmetros, considerando o profissional, considerando o valor de causa, ele criou uma tabela para mediações, conciliações. Essa tabela serve para todo o país. Então nós acreditamos que essa tabela traz um valor adequado, porque ela diferencia cada situação e ela trata o mediador de acordo com as demandas. Para o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, os tribunais de justiça devem assumir essa despesa. O que não dá para ter são mediadores e conciliadores realizando um trabalho que é fundamental e sem ter qualquer tipo de contraprestação, de remuneração, para que esse trabalho seja realizado, a causa é muito justa.